Eu conheço o Rogério desde garoto, desde garoto, então ele sabe a minha conduta, ele sabe a minha conduta, ele sabe que eu não vou procurar e falar, Rogério, você tem que pôr os cílias pra jogar, não vou fazer isso, seria uma boa, né, mas não... É, seria, é uma coisa boa, mas eu falei, mas eu não posso, eu não posso fazer isso, procurar ele, o time é ele que escala, porque é uma coisa, se eu for falar isso pra ele, ele pode falar pra mim o que eu falava pros caras, então você pega o time e você aí, cara, pega o time e você, cara, eu sou o técnico, você vem falar pra mim o que eu tenho que fazer, agora, quando ele senta ali, quer conversar alguma coisa comigo, ou ele dá uma brecha, aí eu entro, aí é claro que eu entro, aí eu não tenho problema, aí eu espero a abertura, eu nunca procuro ele, só procuro coisas assim, Rogério, nós temos um problema assim, temos um jogador que ele não vai contratar, tem esse e aquele, o que você acha? Aí sim eu vou procurar ele, aí eu vou lá na sala dele, o que você acha? Vou pedir a opinião dele, ah, eu acho que é assim, eu gosto desse modelo, vamos discutir, né, mas eu não procuro ele toda hora, sabe?